Eu tenho uma ideia, pra te animar um pouco, toca dar uma volta? Agora? Hum, ué, não é agora que você tá precisando? Tá, mas só vou porque eu não tenho nada pra fazer. Beleza. Uou! Uou! Incrível! Legal, né? Você já tinha pulado? Não. Quer comer alguma coisa? Quero sim. Tá bom. Pra quem ia pular de uma ponte, até que pular amarrada foi mais legal, não foi? Você tá viva, ganhou um novo amigo, ainda pode pular sempre que quiser. Não brinca com isso. Parece até que você tá se aproveitando de mim só porque eu tô deprimida. Não, foi mal. Eu não quis te deixar pior. Você vai aceitar minha ajuda ou não? Não é um lugar incrível, mas é um cantinho escondido, onde eu durmo de vez em quando. Mas você vai dormir lá também? Não, eu moro com meus pais e prometo que enquanto você estiver por lá eu não apareço pra visitar. Tem certeza que é seguro? E se meu pai avisar a polícia que eu tô desaparecida? Ah, não vamos pensar nisso agora, não. É melhor você descansar. Eu vou te levar. Pronto, chegamos. Bom, fica com o meu número. Se precisar é só me chamar. Bom dia. Bom dia. Dormiu bem? É, melhor do que ficar lá em casa. Olha, eu queria passar lá em casa. Aproveitando que meu pai tá trabalhando, eu preciso de umas roupas e outras coisas que não tem aqui. Ah, é verdade. Aqui só tem coisa de homem, né? A gente pode passar na sua casa, então. Pai? Samanta! O que você tá fazendo aqui? Não era pra você estar trabalhando? Era, mas eu não fui hoje. Fiquei te procurando. Aliás, onde você passou a noite, hein? Não te interessa. Só vem buscar umas coisas e já tô de saída. Sam, volta aqui! Ai, tenho que dar o fora daqui. Samanta! Precisamos conversar. Abre essa porta. Você nunca conversou comigo? Por que quer falar agora? Samanta! Ai, vou sair pela janela. Vamos logo. Meu pai tá furioso. Você pulou a janela? Meu pai não foi trabalhar hoje. Deu tudo errado. Pelo menos eu peguei com umas roupas. Vambora! Vamos!